O Edu está prestes a comprar um coisinha para o celular, cara, num Best Buy Express, velho, eles têm isso aqui, ou seja, tipo, tudo que você precisa da Best Buy, eles vendem como se fosse aqueles negócios de comprar chocolate ou refrigerante, tá ligado? Que loucura, velho. Ok, ele vai pegar o que o Edu comprou, olha lá, chegou aqui e agora ele vai levar lá pra baixo, aonde ele abre uma coisinha. This is America, bro. Seguinte, rapaziada, eu esqueci de fazer o intro do vídeo, mas é o seguinte, ó, eu, o Portuga e o Edu estávamos indo para Nova York, velho, e é a minha primeira vez lá, primeira vez em Nova York, então eu estava bem ansioso, a gente tinha acordado cedado às 4 horas da manhã pra pegar o voo, então vocês vão conhecer agora como é Nova York através de mim. Então se é novo, é o seguinte, se inscreve aí no canal pra você não perder meus próximos vídeos, principalmente meus próximos vlogs, e se você quer mais, arrebenta o like, cara, eu vou continuar trazendo e gravando tudo pra vocês aqui da minha viagem para os Estados Unidos, cara. Então bora continuar a viagem, porque, cara, Nova York é longe de Orlando, hein, são 2 horas e 40 minutos, então tu vem comigo agora pra gente conferir tudinho. Chegamos em Nova York, já estou aqui no hotel, mano, eu vou mostrar pra vocês agora o hotel que a gente tá, é na Times Square, velho. Saca só o luxo desse lugar, velho. Meu, eu nunca tinha visto algo tão luxuoso na minha vida toda, cara. Olha isso. É que eu não mostrei pra vocês o painel que tá lá atrás, mas olha. Mano, é simplesmente absurdo. Edu, você curtiu? Primeira vez nesse hotel? Vamos ver ali, vamos ver. Mano, olha isso, rapaziada. A coisa mais chique que eu vi. São painéis, tá ligado? Deixa eu tentar chegar perto, pra ver o que tem lá. Olha isso, velho. Mano, é um absurdo aqui, hein. É, New York não tá fraco não, rapaziada. Tá insano o negócio. Mas é o seguinte, velho. Vou mandar um rolê aqui pela cidade, eu quero conhecer porque tudo pra mim é novo. Edu, primeira vez nos Estados Unidos, primeira vez em Orlando e agora estou também em Nova York. Ou seja, eu tô feliz demais. Casa do Homem-Aranha. Casa do Homem-Aranha, velho. Como que é que ele chama? É o amigo da vizinhança, como que é? Amigo da vizinhança. Isso aí, rapaziada. Então vocês vêm junto comigo, com o Edu, com o Portugues. Quero falar só de perder aqui, ó. Ah, olha aí. O Edu tá me intimando. Tá bom, Edu. Então eu sou o Bolinha, né? Tá. Edu, você não vai ganhar de mim. Você não vai ganhar de mim. Será? Não vai. Vai, faz a sua jogada. Ok. Não vai dar empate isso aqui, velho. E agora? Eu não tenho mais coisa. É, já deu empate. É de enfeite. Por quê? Não é de enfeite, não. É assim, não tem mais isso. É de enfeite. Mas o que é dele? Não é, velho. Olha lá, ó. É que eu não sei jogar. Você sabe jogar? É chess. É que tá tão arrumadinho, tá ligado? É, não vamos mexer nele. Eu tô com dó de mexer. Ah, que paia, velho. Faltou. Chegamos em Nova York, a primeira coisa que o Portuga vem fazer é me levar numa loja do quê? Da Hollister. Só vou lá, só que louco. Bonito, hein, mano? Deixa eu ver, mostra aí pra galera. Mostra lá, Trai. Eu não tenho, já vou levar um. Da última vez que o Portuga veio na loja da Hollister, mano, ele gastou mais de 300 doletas. Mano, mas o pior é que na Hollister a calça, shorts e moletom é um pouquinho mais caro. As camisetas que você encontra por 10, às vezes por 5, 15 dólares. Mano, é muito barateza, galera. E é bonita as coisas, tá ligado? A gente vai dar um rolê aqui pela loja. A vermelha eu trouxe, a branca eu tenho, aquela branca eu tenho. É bonito esses daí. Ô, eu gostei dessa aqui, ô, Portuga. Daquela dali, ó, tipo... Azul. É. É bonitinho, é bonitinho. E vamos ver tipo o preço pra vocês verem mais ou menos a noção. Ó, esse casacão bonito. 44,95, tá ligado? 600 reais no Brasil. Ah, é mesmo? Eu olhei tudo no site antes de comprar aqui, pra ter certeza que eu tô fazendo... Eu olhei pra um site pra falar assim, ó, não tô fazendo bosta da minha vida. Pra no Brasil mais caro. Cara, ó, aqui você paga tipo 45 dólares, velho, olha isso. E a 600 pila no Brasil, mano. Como assim, velho? Ô, gostei dessa camuflada, mano. Essa aqui, ó, velho. Eu gosto de coisa camuflada. Essa aqui não é tão bonita, mas essa branca eu gostei também. Ó, as camisas dele mangalonga, top. Ah, essa aqui, essa aqui, Portuga. Você tem uma dessa? Não. Ah, então... Ó, eu tenho uma dessa. Eu acho que eu também tenho uma dessa daqui, tenho. E tem a da branca. Ô, eu vou provar essa aqui, eu gostei muito, achei muito linda. Olha quanto tá. Ó, é a mangalonga com o negócio aqui embaixo ainda, mano. Olha que top, velho. Deixa eu ver. Trinta doleta só, velho. Vale a pena? Vale. Vale, né, mano? É porque ela é mangalonga. As mangalongas, você vai ver, ó. Que nem aqui, ó. Manga curta. Quanto tá essa manga curta? Ó, 20. 20. 10 dólares a menos. E aqui tem muita camisa. Aqui deve ser mais barato para esse, velho. Essas daí é tipo... Ó, 12,99, ó. Essas aqui. Essas do verão. Ah. Aí tipo, o que sobra eles colocam... Mas esse aqui é bom, porque eu vou voltar pro Brasil, lá no Brasil é verãozão agora. Entendeu? Ó, começa aqui, ó. 12,99, rapaziada. Tá vendo? Uma move. Como eu falei, ó. 9 dólares, galera. Você acha que não vale a pena? 9 dólares uma camisa. Já estamos dando um rolê aqui em Nova York, cara. E é muito cheio. É uma muvuca do caramba. É buzina pra tudo que é lado. E, velho, é prédio gigante. Vocês viram aí? É legal. Por um lado, assim, tá ligado? Tipo, não é um lugar muito bonito. Mas é interessante de ver onde que a galera diz que é o centro do mundo, sabe? Tipo, tudo acontece aqui, entre aspas. Tem a bolsa de valores. Enfim, as maiores empresas todas estão localizadas com sedes aqui. Então, é bem interessante a gente ver tudo isso, velho. E agora a gente tá indo, então, no Central Park, mano. Um dos lugares mais famosos, quem sabe, aqui de Nova York. E vamos lá. E vai fechar o sinal, velho. Come on, let's go. Já estamos quase chegando aqui no Central Park. É aqui, tipo, esse verde aqui já é ou não? É. Um passeio. Um passeio romântico. Só que o problema é que eu dou de flutuinho de cavalo. É, já tô sentindo já. Parece que eu tô perto do Fred Vazquez, quando ele abre a boca, assim, tá ligado? Só defeca pela boca. Aí a galera fala, pô, Múcio, você odeia tanto o Fred Vazquez? Não, rapaziada. Eu, tipo, vocês pensam que eu odeio ele. Na verdade, eu odeio mais do que vocês pensam, tá ligado? Essa aqui é a verdade. Já eu não tenho nada contra. Você não tem nada contra? Nem a favor também. Sou pessoa neutra. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo, mano. Aqui já é o Central Park. Um dos parques mais famosos aí do mundo, velho. Pra saber que aqui congel, né? Tudo, né? Quando tá muito neve, tá muito frio aqui. E, cara, Nova York é um lugar conhecido por ser frio. Então, tipo, dependendo da época que você vem, o cara falou que em janeiro, em janeiro, tipo, tem chance de tá nevando bem forte pra cá. Ou seja, quando é verão pra gente, aqui é inverno e inverno pesado, velho. Principalmente aqui em Nova York. Portuga, lá em Curitiba a gente tem uma parada dessa que é o Jardim Botânico. Não sei se você já foi lá alguma vez. Não, Curitiba eu pouco fui. Acho que eu fui só uma vez só e não andei muito lá, não. Cara, então, lá o Jardim Botânico é assim, mano. Tipo, só que aqui, é, talvez seja até mais verde. E, claro, bem maior que o Jardim Botânico, por exemplo. O Jardim Botânico é uma quadra pequena. Aqui, o Central Park é uma quadra, tipo, gigantesca. Enfim, é pra caminhar, tá ligado? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Tem um parque ali dentro, agora que eu vi. É, verdade, tá cheio de brinquedo ali, mano. Mas é o seguinte, é isso, mano, ó. É o espaço verde no meio de uma cidade de cimento, tá ligado? Então, tipo, é um resquício que sobrou da natureza aonde não tem natureza, velho. É, é uma natureza em meio aos arranha-céus. É, de arranha-céus. Mano, e é gigante os prédios aqui, velho. Vocês tão vendo, ó, olha os prédios atrás de mim. Tá ligado? Você consegue enxergar muito, porque é muito alto. Nova York, como é uma ilha, tipo Manhattan, o que acontece? Eles não têm espaço pra crescer pro lado, então, sobra crescer pra cima. Por isso que os prédios aqui são muito grandes, porque não tem espaço pra fazer uma construção. Portuga, a gente veio na loja da Adidas e olha isso aqui. Eu tô babando, mano. Mano, olha essa jaqueta. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. Hum, salgado. Quanto? 130 dólares. Mas no Brasil... É 500, o uniforme de treino. Esse aqui é mais. É mais? Esse aqui é muito mais, velho. Tá de boa. Na moral, cara, que coisa linda. Qual que a camiseta, por exemplo, aqui dentro? Hum... Tá barato. Mas tá barato ali, ó. Dá pra você levar o jacão. Vou levar. Olha isso. Vamos ver o valor. 45 só, mano. Você vai levar, eu tenho certeza que você vai levar. Jogar a bolinha com calça. Estilo demais, papai. Eu tenho uma e é top. Chegamos na área das chuteiras. Mano, que absurdo. Do Pogbinha, Pogbum. Deixa eu filmar aqui pra vocês. É assinado. É assinado? Cara, é assinado de verdade, velho. Aqui, ó. Assinado pelo Messi. Caraca. Aqui, ó. Do Pogba. Assinado pelo Pogba ali. Tá assinado. Deixa eu ver se você consegue ver por causa do reflexo. Calma aí. Cara, que absurdo, ó. Aqui também do Messi, assinado. Mano, muito top, rapaziada. Ó. Cara chuteirona. Bonita, hein. Rapaziada, agora nós estamos na loja da NBA aí. E, cara, tem cada parada legal pra quem curte basquete, velho. Tipo, todos os times. Vamos lá, Portuga. Vamos ver se o Portuga é bom. Tá valendo, vai. Ihhh. Uma. Bora, Portuga. Tá fazendo, por enquanto, só seis pontinhos. Vamos ver quem ele vai levar melhor. Depois é minha vez, velho. Ó. Vai que vai, garoto. Três. Dois. Um. Acabou, ó. Vez. Trinta e nove. Ok, Portuga. Agora é minha vez. Não, eu vou ter minha segunda chance porque não valeu. Olha lá. Eu já tava em vinte e dois. Puxa. Eu perdi. Ainda foi bem no final, hein. É que eu no começo tava sentindo o peso da bola. Rapaziada, já está de noite. Essa é a Times Square, cara, com tudo escuro. Mano, olha isso, velho. É um absurdo. A qualidade desses negócios aqui, tipo, é de outro planeta, mano. Sério mesmo. É em todo lugar, cara. Parece que você tá de dia. Eu vou filmar a minha cara. Olha isso. Tá de dia. Só que tá de noite. Só que a gente tem que ficar com a câmera assim, ó. É. Porque a luminária é como se fosse um telão. Exato. E é muito legal, rapaziada. Eu curti, mas de noite... Não, de noite tá mais legal que de dia. Mas é. Nova York é assim. Estranho. Muito estranho. Porque eu e o Português, a gente saiu, vocês viram aí, a gente andando. E agora de noite tá muito mais bonito. É que você não viu a ponte do Brooklyn. Dá pra ver Nova York inteirinha, com todos os prédios acesas. Tipo, todas as luzinhas assim. É muito louco. Deve ser lindo. Tá focado, Português? Tá. Estamos perdidos no metrô aqui de Nova York. Cara, os caras estão tentando ver lá. Vocês estão perdidos aí? Não conseguem se achar? É, sim. Olha lá, estamos perdidos, mano. Não, a gente já descobriu. Descobriram? Descobriram. Então vamos ver, cara. Vamos ver se a gente consegue chegar até o nosso hotel. Porque, cara, aparentemente os caras não sabem nada. A gente falou, vamos pegar o metrô e vamos. Mas os caras não sabem nem o mapa, mano. E aqui está. Esse é o metrô. De Nova York, velho. Olha só. E aí? Um pouquinho creepy, né? Olha, bem escuro lá, mano. E a gente vai pegar. Pô, eu já vi muito filme de gangster, mano. Que os caras batiam tudo nesses... Então vamos fazer isso agora? Agora. Não, 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 não. Calma aí. Se você quer brigar, eu vou fazer estilo Logan Paul e K-Assai. Toma. É só marcando no ringue e aí a gente se enfrenta porra. Só assim. Imagina aí você marcando no ringue. Que engraçado. Muito legal pra mim, né? Vamos ver a diferença de tamanho. Cadê? Ô, Portugal. Meu ombro. Tá na cabeça do Afri. Isso é uma briga injusta. Aí temos Edu. O Afri já está dormindo, rapaziada. Já era. Mano, isso aqui é tipo quase 11 horas da noite e tá lotado Nova York, velho. Como pode, cara? É muito estranho, cara. Quando eu me fantasiado, fica igual os caras ali. Tirando foto e ganhando um dólar. Imagina quantos caras não tiram por dia, velho. Tiram. O pior é que tem muito turista que chega ali e fala... Ô, vou tirar, vou tirar. O cara cobra, sei lá, tipo, 5, 3 dólares, tá ligado? Mano, dá pra tirar uma grana legal, cara, por dia. Sabia que lá em Dubai, uma pessoa que pede esmola, ela ganha em torno de 3 mil dólares a 5 mil dólares por mês. Caramba, velho. Por mês, tá ligado? Por mês. E se você não pegar um shake, bomboso e o cara tipo desfoliar ali um dinheirão pra eles. Porque, cara, pra eles lá tipo é gorjetinha assim, ó. É gorjeta, tá ligado? A gente tá vendo aqui na pele realmente que New York é a cidade que nunca dorme, tá ligado? Porque a parada aqui não para, rapaziada. Já estamos aqui de volta no hotel pra fechar o dia, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aonde eu estou dormindo aqui em New York. Olha só, ó. Bem conheci o quarto. Saca só, rapaziada. Esse é o quarto aqui dos youtubers, tá aí o Six. Olha, tudo bagunçado. Mano, quarto de youtuber é esse? É uma bagunça total, rapaziada. Então aqui a gente tem os quartos. Aqui é onde eu vou estar dormindo junto com o Six. Não sei como a gente vai fazer. Ó, Six, ó. Vou fazer o seguinte. Vou ficar de lá pra cá, que eu sou maior. Aí você vai ficar de lá pra cá, ó. Fechou. Fechado? Então fechado. Aqui é um dos banheiros que tem, rapaziada. Saca só, banheirinho legal, pá. E agora a gente vai ver aqui, então, o quarto. O quarto, aonde o Edu tá dormindo com o Portuga. Ó, tem uma cadeirona aqui. A camona. Uma TVzona. E mais um banheiro. Ou seja, os caras é chique. Tem dois banheiros, velho. Tcharam! Olha aí. Banheirão chique. Com chuveiro também. Agora você deve estar curioso pra saber como que é a vista, né? Então, essa aqui é a vista do quarto que a gente está ficando aqui em New York. Olha, aí já é a Times Square, rapaziada. Olha que 10, cara. A gente já consegue ver os telões lá, ó. E da outra janela a gente não consegue ver muita coisa assim, porque tem esse negócio feião aqui, tá vendo? E a gente também não consegue sair lá pra lá, não. Mas, ó, o rolê não acaba por aqui, não. A gente vai fazer muito mais coisa amanhã. Amanhã tá chegando o Renato, o John. Fiquem ligados, então. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Uuua!